Olá, é com imensa satisfação que trago para você algumas das novidades que compõem a versão 1.9 do The Guard Cloud. O aplicativo passou por uma reestruturação total de design e tecnologia. Mais bonito, intuitivo e performático do que a versão anterior, esse aplicativo reforça o compromisso que temos de fazer o The Guard Cloud ser uma extensão da sua marca no mercado. Nossa equipe de UX e UI priorizou cuidadosamente a experiência do usuário, incorporando as últimas tendências de design, criando um aplicativo não apenas mais bonito, mas também muito mais intuitivo e eficiente. Para ajudar você a configurar os ajustes do aplicativo, nós trouxemos para você uma nova tela de configuração de layout. Através dela, você pode alterar as cores e logos do aplicativo, visualizando as alterações realizadas em tempo real. Isso facilita a personalização, ajudando você a encontrar o ajuste perfeito para destacar a sua marca. Aliado à atualização do aplicativo, nós disponibilizamos também nessa versão o recurso de eventos. Com esse recurso, você pode oferecer serviços que podem ser acionados pelos seus clientes com um simples toque na tela do aplicativo. Você pode configurar o evento para, ao ser acionado, notificar os usuários de um mesmo cliente sobre o acionamento, permitindo que os membros de uma vizinhança colaborativa, por exemplo, possam alertar uns aos outros sobre movimentações suspeitas na região. A configuração desses eventos é fácil e prática. Basta adicionar os serviços que deseja oferecer na lista e vincular aos clientes que devem possuí-lo. E pronto! O evento estará disponível para ser acionado pelo seu cliente. Além disso, esse recurso pode ser integrado ao TheGuard, abrindo ainda mais possibilidades de ações baseadas nos eventos acionados. Quando integrado ao TheGuard, ao acionar o evento, nós notificamos o TheGuard sobre o acionamento. E através do TheGuard, você pode configurar aberturas de layouts na tela do operador, o envio de um Contact ID para o Situator e muitas outras ações. E se o nome Eventos não fizer sentido para o seu negócio, não se preocupe. Nós deixamos você alterar para alertas, ações ou qualquer outro nome que se alinhe melhor com os serviços que você quer oferecer. Nessa versão 1.9, assim como no TheGuard, liberamos o acesso a APIs que possibilitam o gerenciamento de planos de assinatura, clientes e usuários. Através dessas APIs, você pode fazer a gestão dos seus clientes que possuem o TheGuard Cloud através de uma interface externa, podendo automatizar o bloqueio de acesso de um cliente em casos de inadimplência, por exemplo. Com isso, você economiza tempo na sua operação e possibilita que você escalhe o seu negócio muito mais rápido. Essas são algumas das novidades que compõem a versão 1.9 do TheGuard Cloud. Confira as demais em nosso blog. Veja como você olha aqui. Fim, pessoal. E pesquema? Viola. Viola. Latinas. Obrigado.